Colega, boa noite aos senhores. Hoje é um formato um pouquinho diferente, vamos dar uma declaração breve antes do jantar, em que eu terei a honra de acolher aqui no Itamaraty o meu colega, o ministro venezuelano das relações exteriores, Elias Raua. Na verdade, já nos encontramos duas vezes para encontros de trabalho este ano, à margem da cúpula América Latina-Caribe em Santiago, no início do ano, em janeiro, depois em fevereiro, 9 de fevereiro, eu estive em Caracas para um encontro bilateral, na época também participou o atual candidato a presidente Nicolás Maduro. Estivemos juntos no momento de tristeza também, nos funerais do presidente Chávez e agora é uma grande alegria receber o ministro Raua. Ele vem para um evento cultural da maior importância e qualidade, que será o concerto hoje à noite da Orquestra Sinfônica Simão Bolívar. O ministro Raua e o maestro José Antônio Abreu acabaram de ser recebidos pela presidenta Dilma Rousseff, do Planalto, por uma conversa muito cordial, muito amistosa. Temos no Brasil grande admiração pelo sistema de orquestras infantis e juvenis da Venezuela, que produziu esse gênio sul-americano-venezuelano, que é o Gustavo Dudamel, que estará hoje regendo a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar. Gostaríamos de poder aprender com essa experiência e surgiu, inclusive durante a conversa no Planalto, a ideia de uma cooperação binacional, reunindo músicos brasileiros e venezuelanos para concertos de música clássica e a ministra Marcia Suplicy, que estava presente também, acolheu com grande entusiasmo. Vamos dar seguimento a este projeto. Mas apenas mencionar rapidamente que o ministro Raua vem à Brasília na semana das eleições presidenciais venezuelanas, praticamente, que nós acompanhamos com muito interesse e elas ocorrerão, como os senhores sabem, em 14 de abril. Haverá uma missão de acompanhamento eleitoral da Unasul e o representante brasileiro será o ministro José Antônio Toffoli, que foi designado para esta missão especificamente. Vocês sabem da importância que atribuímos ao relacionamento estratégico com a Venezuela, agora um parceiro do Mercosul e gostaríamos de continuar intensificando esse relacionamento no plano comercial, no plano da cooperação econômica. Os investimentos brasileiros na Venezuela continuam a crescer, o comércio bateu o recorde, ultrapassando os 6 bilhões. Queremos também desenvolver uma parceria que beneficie as regiões fronteiriças, o norte do Brasil, o sul da Venezuela, o Orinoco e a Amazônia. Enfim, todos esses temas constarão da nossa agenda durante esse jantar, o fortalecimento da integração regional, em que a Venezuela tem sido um parceiro fundamental, estruturante. Aliás, o presidente Hugo Chávez sempre foi não só um entusiasta da relação com o Brasil, mas um entusiasta da integração e continuaremos nos inspirando muito na mensagem de otimismo sobre o nosso futuro que ele sempre transmitiu. Essa é uma visita um pouco sui generis, pelo horário, pelo caráter, por esse evento cultural que também faz parte da sua estrutura, digamos assim, mas o que nós gostaríamos é, no mais breve prazo possível, retomar os encontros em nível de vice-ministro, dos encontros regulares em nível de chanceler, para levar adiante essa agenda ambiciosa de aproximação bilateral e de integração regional. Muito obrigado, ministro Hawa. Boa tarde a todos os jornalistas, a todas as emissoras do Conselho da Patriota. Obrigado pelo seu recebimento, por essa recepção. Nos viemos aqui encarregados pelo presidente da Rússia, com o Bolívar Herrera, com o Lázio Marrú, e vou levar para acompanhar o maestro Dudanel, para receber esta alta condecoração, a obra que é otorgada pelo governo brasileiro, pela presidenta Dilma Rousseff, com um motivo alto, um motivo singelo, que se lembrava, com o presidente Hugo Chávez, o carinho, o sentimento da presidenta Dilma, pelo presidente Hugo Chávez, pelo nosso povo, e o reconhecimento que, no momento mais justo, se faz esse jornal extraordinário, que é o maestro José Antônio Abreu, que pôde, com a sua vontade, com a sua capacidade, com a sua criatividade, incorporar mais de 400 mil jovens, crianças, meninos e meninas, ao sistema de orquestras e de coros infantis, que não só é um instrumento para a formação musical, mas também é um instrumento de governo aglomerado para a luta contra a pobreza. Estamos muito agradecidos, a gente, a Léa Patriota, por isso, por esse almoço, e isso seria um ato muito valorizado pelo presidente Hugo Chávez, e é muito valorizado pelo povo da Venezuela, pelo nosso governo, pelo presidente Nicolás Maduro. Da mesma forma, nós fizemos um acordo com a proposta do presidente Nicolás Maduro, uma colaboração bilateral, eu quero agradecer ao chanceler Patriota por lembrar isso, como se faz um conjunto de atividades importantes para as relações bilaterais. da futura reunião mista de cooperação Brasil-Venezuela, uma vez que, após as eleições presidenciais de abril no nosso país, retomar as relações bilaterais, a nossa participação no Marcosul, e outros aspectos de vital importância para estas relações estratégicas que deixou como herança o presidente Hugo Chávez, a partir das relações, primeiro, com o presidente Lula, e depois com a presidenta Dilma Rousseff. Um período de governo que já iniciou. Estamos muito felizes por estarem no Brasil, reafirmando essa visão de integração, essa visão de aproximação ao sul, que tinha o presidente e o comandante Hugo Chávez, e com o governo do governo do presidente Nicolás Maduro, vamos dar continuidade e vamos aprofundar mais. No eixo do sul, como chamava o comandante presidente Hugo Chávez, terá continuidade no governo do Nicolás Maduro, no governo do Bolivarão. Estamos seguros que vai continuar, uma vez que o povo venezuelano, o premio na sua posição de governante, que vai continuar afundando as relações vitais para o mundo latino-americano e lutar para o desenvolvimento dos nossos países. Queremos agradecer a presidenta Dilma pelo interesse demonstrado pela Venezuela e deseja que as eleições se transformem em paz em democracia, como nós queremos, e valorizamos muito a sua preocupação por que quer estar informada sobre o processo oriental da Venezuela. Nós estamos certos, graças a Deus, que o compromisso que nós temos com o comandante Hugo Chávez é que o processo político na Venezuela vai transcorrer em paz em democracia em marco de plenas e verdades para todos e todas e que se respeitem os resultados. E essa é a aposta que nós se mudamos. Aqui em Brasil nós reiteramos isto, que é uma aposta pela paz, uma aposta pela democracia, uma aposta pelo respeito das decisões do povo no dia próximo 14 de abril. Muito obrigado.